O Nodesto Frevo Onde tem forró e frevo, sou a primeira a chegar No rastapé vem comigo que também passo por lá Hoje eu vou ferver no frevo, vou pôr mesmo pra levar Eu vou mirar a casaca, vou até o som raiar É frevo, fogo e fumaça, farinha, farinha e feijão Bumbu, fuba e farofa, pandembo da tradição É frevo, fogo e fumaça, farinha, farinha e feijão Bumbu, fuba e farofa, pandembo da tradição Vou dançar de pé descalço, poeira vai levantar Nessa panela de barro quero ver suor pingar O frevo já tá na raça, tá no sangue, tá no ar Ele tá no coração e nunca vai acabar Frevo é como viagem, feliz é você entrar Bebendo e pegando fogo, fazendo a terra girar Frevo é como viagem, feliz é você entrar Bebendo e pegando fogo, para o corpo relaxar É frevo, fogo e fumaça, farinha, farinha e feijão Bumbu, fuba e farofa, pandembo da tradição É frevo, fogo e fumaça, farinha, farofa e feijão Bumbu, fuba e farofa, pandembo da tradição Vou dançar de pé descalço, poeira vai levantar Nessa panela de barro quero ver suor pingar O frevo já tá na raça, tá no sangue, tá no ar Ele tá no coração e nunca vai acabar Frevo é como viagem, feliz é você entrar Bebendo e pegando fogo, fazendo a terra girar Frevo é como viagem, feliz é você entrar Bebendo e pegando fogo, para o corpo relaxar É frevo, fogo e fumaça, farinha, farofa e feijão Bumbu, fuba e farofa, pandembo da tradição É frevo, fogo e fumaça, farinha, farofa e feijão Bumbu, fuba e farofa, pandembo da tradição Olha o frevo, minha gente É frevo, fogo e fumaça, farinha, farofa e feijão Bumbu, fuba e farofa, pandembo da tradição É frevo, fogo e fumaça, farinha, farofa e feijão Bumbu, fuba e farofa, pandembo da tradição 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 Obrigado.